É um grande jogo, bastante disputado, com boa intensidade, onde nós tivemos um primeiro domínio na primeira parte do jogo, construímos bem, criamos situações, fizemos o gol, depois um aumento da chuva tirou uma melhor condição e recolocou um equilíbrio no jogo, começou a passar a ser um jogo de disputa, de segunda bola, enfim, o adversário acabou entrando um pouco mais no jogo e ficou um jogo mais competitivo. E fizeram um gol no final da primeira parte, e nesse cenário que a gente vai para o intervalo, um campo que não estava permitindo uma condução, que não estava permitindo troca de passes curtos por dentro, então foi esse o principal motivo da mudança do Adson, não foi nada que ele tenha sentido, era porque o contexto do jogo sinalizava para um cenário que não estava sendo muito favorável, ele não estava mal no jogo, mas era um tipo de jogo que pedia, e a gente entendia que com o Romero poderia ter um pouco mais agudo pelo lado, um pouco mais de disputa, nas bolas aéreas, enfim, segundo as bolas, tudo que o jogo estava desenhando naquela parte, que é o momento que a gente faz a troca. O início do segundo tempo, oscilando, o time ainda se ajustando, entrando no ritmo, aí toma um gol de uma bola parada, e aí precisa abrir e pressionar, enfim, buscar jogar, e conseguiu permanecer no jogo, é difícil, é um adversário entrosado e que joga muito na transição, então a partir do momento que você está atrás no placar, favorece, mas o time continuou lutando, conseguiu ter condição de disputar, de equilibrar o jogo, de construir algumas situações, e merecidamente, ao meu ver, chegou ao resultado de empate, e no contexto geral do jogo, esteve bem e enfrentando um grande adversário, essa foi a minha leitura geral do jogo, mas fez um jogo para parabenizar os nossos atletas pela dedicação, pela entrega, pelo que eles produziram em campo, dentro de um contexto que tirou, em alguma parte, uma melhor condição do jogo e equilibrou, mas no jogo jogado, eu acredito que a gente esteve bem no jogo.